E você vai ainda continuar ou vai esperar quanto tempo a mais para ser dono da marca do seu negócio? Você que está chegando agora aqui no canal, antes de mais nada, você precisa é se inscrever no canal, dar um like se você está gostando do vídeo e compartilhar esse conteúdo com outros empreendedores. E se você acompanha aqui o canal, já deve saber que para ser dono da marca, somente registrando no INPI. Não existe outra forma, só com o registro concedido pelo INPI é que você vai ser dono de fato da sua marca. Então, você vai esperar quanto tempo a mais para se tornar dono da marca e não ter problemas mais ou não correr o risco de perder a marca do seu negócio. Não existe outra forma a não ser com o registro de marca no INPI. Eu estou cansado de falar isso. E outro ponto que você precisa saber. Você tem que assumir a responsabilidade pelos resultados do seu negócio e pelas suas ações. Se você não registrar a marca, a marca não é tua e você pode sim perder essa marca. Se você pretende registrar sozinho a marca porque não tem condição de pagar por uma consultoria, por um profissional qualificado como a minha empresa, por exemplo, você pode sim registrar sozinho, mas você precisa botar os pés no chão e entender que precisa buscar conhecimento, precisa estudar, porque o registro de marca segue uma legislação e você precisa entender tudo o que envolve o registro de marca. Entender o manual de marcas, ler toda a lei de propriedade industrial. Sem isso você está correndo o risco de fazer algo errado e no final do processo ter a marca indeferida. Então existem alguns caminhos para você proteger a marca. É você estudar por conta própria, você vai levar um determinado tempo. Eu não sei precisar o tempo que você vai levar para estudar todo o conteúdo necessário para fazer sozinho o registro de marca. Isso varia de pessoa para pessoa. Pode levar 60 dias, pode levar mais que isso ou menos, vai dependendo da tua dedicação, se você for fazer sozinho. Você pode contratar uma consultoria como a minha, como outras consultorias que existem no mercado, para que ela faça tudo por você com segurança. Se você deseja entender um pouquinho mais, me acompanha no Instagram que tem muito conteúdo lá. Um forte abraço para você que me acompanha aqui. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.